As meninas da quebrada, de ponta a ponta, aderem a massa, bafaram o lanço Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho, é o bicho Ela usa pronta, se já bafora, também já mama Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marona e tranca Se bebe e fica tarada, vai dar essa porra hoje Agora a madrugada, difícil fazer com o doce Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda doce Bebe, fode, fode Bebe, fode, bebe, bebe, fode, cê tá na piroca depois da segunda doce Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, fode, bebe, fode, cê tá na piroca depois da segunda doce A Júlia desce, mexe, senta remoleche, quebra gostosinho Depois paga o cat, a Júlia desce, mexe Ah, cê tá gostosinho, depois vai pagar o pet, a Júlia desce, mexe, vai, cê tá gostosinho Depois vem pagando pet, ele é boa, com a boca, ela é brava no poquete Pra escapar, com a boca, ela é brava no poquete Pra escapar, com a boca, ela é brava no poquete